Vamos ao resultado do segundo sorteio Positividade aqui do canal. Eram materiais escolares e uma camisa da Hering. Foram 979 inscrições válidas, porque tiveram umas meninas que quiseram abusar do direito de se inscrever. O site Randon está aqui. Eu vou preencher do número 2, porque 1 é onde ficou escrito nome, endereço e e-mail. Até o 979, é isso. Vamos conferir lá novamente. 979. E vamos clicar aqui para gerar o número da pessoa sorteada. 598. O número 598 foi... 598. 598. Clarice Ferreira, de Fortaleza, Ceará. Como eu não edito o sorteio, vai num tiro só. Na sequência desse segundo sorteio, teremos o resultado do sorteio. Terceiro sorteio Positividade com itens de maquiagem. E na sequência, eu abrirei o sorteio do Dia das Mães, com direito a essa bolsa. Esse livro do Augusto Cury, essa camisa de desapego da Hering e essa necessaire com alguns itens dentro dela. Participem para presentear a mãe de vocês. Beijinhos mil, fiquem com Deus e tchau. Ah, não deixem de se inscrever aqui no canal, gente. É o Leila Diniz, advogada inquieta. Todos os meses temos sorteio fixo de um mês. E todos os domingos, live, com sorteio de livros para incentivo à cultura. Tchau, tchau.